Hoje eu venho perguntar pra vocês, como vocês contaram pra mãe de vocês que vocês estavam namorando? Porque na minha casa sempre foi eu, minha mãe e o meu irmão. Eu nunca tive muita proximidade com o meu pai, a gente até tem um relacionamento bom, eu não tenho um relacionamento bom com a mulher dele, então acaba que isso afasta um pouco eu e o meu pai. Já a minha mãe, a gente assim, não é tão próximas, ela ainda acredita que eu sou uma menininha, santinha, certinha, de 14 anos, sabe? Dentro de casa é essa imagem que eu tenho, a gente não tem muito papo, a gente não conversa sobre coisas da vida. Mas com os meus amigos eu sou completamente diferente, eu sou bem mais pra frente, eu bebo, eu beijo na boca, faço até outras coisas, não ter relação sexual, mas outras coisas de pegação, ixi, eu já fiz de tudo. Até que teve um garoto que fica ali na praça junto com os meus amigos, né? Que de cara eu já gostei dele, só que um dia eu tava ficando com o menino e ele tava ficando com a amiga minha. E em um outro rolê, depois de um tempo, a gente acabou ficando. Depois a gente ficou de novo e de novo e quando a gente viu, a gente tava ficando já tinha praticamente um mês. E aí a gente foi fluindo o relacionamento, mas eu era solteira, independente, feliz. E tipo, eu tava gostando dele, mas ao mesmo tempo assim, era um gostar legal, não era um gostar de tá apaixonada, de eu preciso ter um relacionamento com ele, sabe? Mas como a gente tava ficando firme, então eu acabei não ficando com outras pessoas. Aí um dia eu viajei pra um acampamento e ficou em três dias fora. E aí eu descobri pelos meus outros amigos que ele ficou com duas meninas. E quando eu encontrei com ele, eu acabei zoando ele pra caramba, porque tipo, as meninas que ele ficou foi mó zoada, tipo, nada a ver. Ele tava ficando comigo, como que ele ficou com essas garotas? Então tipo, brincadeira, sabe? E automaticamente eu perdi o interesse por ele. Ele não me contou, ele não quis confirmar a história por medo de me magoar e tal. Eu não queria que eu soubesse. E de fato, eu não fiquei com raiva, mas eu fiquei chateada dele ter ficado com essas garotas, entendeu? Tipo, a gente tava ficando, ele ficou na frente de todo mundo, então eu segui minha vida. E eu tinha um vizinho, que tipo, eu sempre fui apaixonada por ele, eu nunca superei ele. Mas a gente nunca deu certo. E eu comecei a ficar com esse vizinho, entendeu? Porque eu tava muito chateada e tal. E aí o garoto veio, e o garoto da praça veio e falou, Não, não vou mais fazer isso, me arrependi muito do que eu fiz, não vou ficar mais com elas e tal. E aí de repente eu descobri que ele tinha ficado de novo com essas meninas e pediu pros meus amigos não me contarem. E tipo, o meu melhor amigo, ele sabia de tudo. Ele vivia falando, ai, não fica com ele de novo não. Não fica com ele de novo não, porque isso aí é sacanagem e tal. E eu acabei ficando muito magoada, então eu decidi, tipo, ficar de boa na minha. E com o meu vizinho também, acabou que não deu certo, porque a gente nunca deu certo mesmo, ele acabou se apaixonando por outra garota e tava praticamente namorando com ela. E eu continuei na minha vida de pegação. E aí todas as vezes que a gente saía, final de semana, a gente ia pro rolê e acabava que como os amigos são iguais, eu e o garoto da praça ia juntos, né? Aí a gente foi pro primeiro rolê um final de semana, no outro final de semana a gente foi pra outro rolê, no outro final de semana a gente foi pra outro rolê de novo. E todas as vezes, tipo assim, ele ficava meio que em cima de mim, ele ficava me olhando, ele ficava, tipo, sabe, me observando, ele não ficava com ninguém, me tratava super bem. E eu de boa, querendo ficar com outras pessoas, rolezando, na pegação, e ele lá, todo apaixonadinho. Aí teve uma hora que o meu melhor amigo, que falou pra eu não ficar com ele de novo, virou pra mim e falou, é, ele tá apaixonado por você. Em todos os rolês, sem você, inclusive, ele sempre fala de você, ele tá muito certinho, ele não quer ficar com ninguém, tipo, ele tá estranho, e isso, esse comportamento dele é de gente apaixonada. Só que eu fiquei com aquela, né? Será que eu fico, será que eu não fico? E eu aí acabei ficando com ele de novo. E tipo, a gente tá numa vibe muito gostosa de ter um relacionamento, dessa vez fazer acontecer. E o mais engraçado é isso, eu estava gostando dele, tipo, gostava bastante dele, ele foi, fez sacanagem com a minha cara, e aí eu parei de gostar dele, comecei a seguir minha vida, e ele começou a ficar apaixonado por mim. E a gente ficou nesse andar aí. Só que agora que a gente tá querendo firmar um relacionamento, é que veio a pergunta do começo desse vídeo. A minha mãe, ela desconfia que eu tenho namoradinho, sabe? Tanto que ela sempre chega em mim e fala assim, filha, se você tiver com um namoradinho, pode falar, pode conversar comigo, mas eu tenho medo, tenho medo de ser julgada, tenho medo dela brigar comigo, eu não sei como chegar na minha mãe e contar isso. E você? Como você chegou na sua mãe e contou pra ela que você tava namorando? Oi, my cats, tudo bem com vocês? Deixe nos comentários como foi que você contou pra sua mãe que tava namorando. Esses dias eu contei pra vocês dentro do carro, né? Eu tinha 14 anos, tava gostando de um menino da minha escola, é Caio o nome dele. Era Caio? Ai, eu nem lembro. Tantos meninos que eu gostei. E eu lembro que ele, eu queria namorar com ele, aí eu cheguei em casa e perguntei pra minha mãe se eu podia, não, com que idade ela ia deixar eu namorar? Mãe, com que idade que a senhora vai deixar eu namorar? Aí ela disse assim, Ah, minha filha, depois dos 15, né? Aí eu falei, não, porque eu tô gostando de um menino da minha sala, e ele me pediu em namoro, e eu aceitei. E ela falou assim, Ah, mas eu acredito que não é, é melhor idade, é melhor você começar a namorar depois dos 15. Aí no outro dia, eu falei pra ele, Olha, minha mãe não deixou eu namorar, então você vai lá em casa comigo pra você pedir pra ela, porque eu pedindo, ela não deixou. E ele foi com a maior cara de tacho. Quando a minha mãe viu, minha mãe ficou morrendo de vergonha, tipo assim, ela não sabia, ela ficou sem reação, acho que ela não esperava essa reação de mim. E ele pediu, mas cara, era um namorinho de escola, era um namorinho de andar de mão dada no recreio, sabe? Era uma coisinha super zen, e a gente não durou acho que duas semanas. Ai, ele era muito lindo, ele era muito popular, todo mundo queria ele, então foi muito fácil nosso relacionamento acabar. Mas foi assim, e daí pra frente, foi só pra trás, não, tô brincando, daí pra frente eu acabei conhecendo várias pessoas, e todos os namoradinhos que eu tinha, eu sempre contei pra minha mãe, nunca namorei escondido, sempre foi ela conhecendo, ela sabendo quem era, sabendo onde que eu tava, com quem que eu estava. E assim, a dica que eu dou pra essa garota, é perguntar pra mãe, Mãe, com quantos anos a senhora começou a namorar? Eu acho que essa, é a jogada infalível. Porque você entra no assunto, e você coloca o abacaxi na mão dela, entendeu? Pra ela descascar, então ela vai tipo, opa! E é uma coisa assim, que ela tá compartilhando o momento dela, porque ela também passou por essa fase, ela também teve o primeiro relacionamento, ela também teve que contar pros pais dela. Então você perguntar pra ela da história dela, ela vai te contar, e automaticamente vai dar uma abertura ali, pra você também contar pra ela sobre a sua vida. Começa assim, né? Com quantos anos ela começou a namorar? Com quantos anos ela começou a dar o primeiro beijo? Quem que foi o primeiro rapaz que ela se apaixonou? Como que foi a apaixonite dela? Eu acredito que é um caminho maravilhoso pra você seguir. Fica a minha dica, tá bom? De como você pode resolver aí o seu caso. Deixe nos comentários, como é que foi com você, com a sua mãe, ou com o seu pai, se você apanhou, se ela deixou, se ela liberou, se ela não tava nem aí. Me manda sua história pra contar aqui no canal, de como foi também, pra você contar pra sua mãe isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo.